Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, a imprensa escrita e falada, Rádio Cacique, Rádio Raízes, os funcionários da casa. Eu vou usar a tribuna para fazer dois comentários. O primeiro comentário é sobre essa moção de apelo que nós estamos fazendo junto ao Ministério da Saúde. Essa moção tem por objetivo o credenciamento do nosso serviço de Piracicaba com respeito à implantação de um aparelho que assemelha-se a um marca-passo. Ele chama-se Cardiodistribilador Implantável. Ele é conhecido pela sigla CDI. E realmente não são todos os serviços que são credenciados. Piracicaba faz a nível de convênios e particulares. Ela não faz a nível do SUS. E existe uma procura desse equipamento. Grande a nível dos hospitais públicos. Então, essa moção tem esse objetivo. E eu agradeço aos nobres colegas pelo apoio a essa moção. Nós vamos estar dando entrada junto ao Ministério da Saúde. O que chamou a atenção em relação a essa moção? Nós tivemos um caso aqui de uma paciente, uma munícipe, que teve realmente essa taquicardia, ou seja, um aceleramento dos batimentos do coração na área do ventrículo, esquerdo, ventricular, que hoje é a causa, uma das causas principais, e morte súbita nas emergências cardiológicas. E, a partir do momento que a pessoa conseguiu chegar ao hospital e está viva, ela não pode voltar, ir para casa, porque na casa não tem esse desfibrilador. No hospital tem, não é implantável, mas tem um desfibrilador externo. Quando a paciente dispara em fazer essa taquicardia, imediatamente tem que fazer aquele choque desse desfibrilador para ela continuar a vida. E esse aparelho, automaticamente, implantado na própria pessoa, a hora que o coração dispara, ele automaticamente emite o papel desse desfibrilador e a pessoa fica tendo uma vida normal, compatível com uma vida normal. E o que chama mais atenção é o tempo, porque esse aparelho é um aparelho que é importado. Então, a paciente espera em torno de três a quatro meses, mais ou menos, para receber esse equipamento. Tem um vídeo da IPTV, não vou passar aqui, mas tem um vídeo da IPTV, onde os familiares entraram até com... eles entraram junto à justiça, pedindo realmente que fosse feito, que fosse comprado esse equipamento. e não conseguiram, porque não conseguem, você não tem onde comprar. Você não chega em uma empresa e fala, eu quero comprar como você compra um tomógrafo, como você compra uma ressonância, como você compra de raio-x. Esse equipamento não tem. A paciente tem que ser examinada, feita uma avaliação muito, muito intensa nela realmente, para ser comprado esse equipamento. e nós tivemos aqui esse caso aqui em Capivari. Então, foi colocada essa vaga no CROSS, e o CROSS realmente não se manifestou. Então, eu não tinha opção, a família procurou, eu realmente segui aquilo que a gente tem em mãos. Cheguei a falar lá com a assessoria do deputado Roberto Moraes, lá em Piracicaba, mas o que ela falou foi o que eu sabia, nós não temos o credenciamento. Então, não adianta vir em Piracicaba, porque ficar esperando em Piracicaba, espera em Capivari. Mas só que alguém tem que tomar a iniciativa de adquirir o equipamento. Então, através da deputada Valéria Bolsonaro, ao qual eu agradeço aqui, agradeço aqui nessa tribuna, ela e a sua assessoria, inclusive o nosso amigo daqui, o Rafael, que trabalha junto com ela, é um dos assessores que me deu uma força tremenda, outra assessora, a assessora Daniela, que deu também uma força tremenda, e a deputada foi aberta em relação a isso. E nós entramos via Unicamp. Só para vocês terem uma ideia, a DRS-10 não tem nada a ver com a DRS de Campinas, não é referência. Você não consegue tirar um paciente daqui, e encaminhar para a Unicamp. Não tem nem como você fazer isso. E a deputada conseguiu. Conseguiu. Essa paciente ficou aqui internada, aqui com a gente, aqui em Capivari, por um período de mais de 30 dias, correndo o risco de adquirir a doença, Covid-19, porque os hospitais estão infestados de Covid, não estou dizendo a Santa Casa, mas a Unicamp está. Inclusive, a gente espera na Unicamp, esperar aqui, o ideal seria esperar aqui. Mas ela tinha que ir para a Unicamp para fazer os exames prévios. Não tem como, só através de um eletrocardiograma, você definir o equipamento que você vai trazer. Então, essa paciente foi agora, semana passada, foi transferida, eu tive contato direto lá. Inclusive, o que eu achei interessante foi que a deputada me colocou, eu em contato com os cardiologistas, o médico que só trata de arritmia cardíaca na Unicamp, a subespecialidade, arritmologista, que chama. E o doutor Antônio, que é que fez a intermediação, e aí o arritmologista entrou em contato, entrei em contato com ele, ele internou, está providenciando já o equipamento, ela continua internada lá na Unicamp, aguardando o equipamento. Então, vim a essa tribuna para agradecer realmente a força de vontade da deputada Valéria Bolsonaro e seus assessores. Então, a família ficou realmente agradecida, ela está lá ainda, porque não tem como, o equipamento demora um pouco, mas eu creio que lá, segundo a informação, o equipamento vai chegar logo. Tem algumas pessoas também aguardando, mas nós fomos atendidos pela Unicamp. Então, deixo aqui o meu agradecimento. A segunda pauta que eu queria trazer aqui à tribuna é com respeito àquela paciente em comum que nós trouxemos aqui, Rogério, não vou citar o nome, vou mostrar a foto, ela não tem problema nenhum, mas eu queria dizer que aquele caso de uma doença chamada xantelasma, não dá para dar um zoom, é meio difícil, do lado, a outra primeira foto. Essa primeira foto, essa primeira foto é o olho da paciente com essa doença chamada xantelasma. Essa mulher está correndo já, não sei quantos anos, para fazer uma cirurgia nela, e aí chegou ao meu conhecimento, cirurgia plástica, tem que ser feita, foi pela DRS, foi lá em Piracicaba, no AME, não sei qual AME que foi, se foi Rio Claro, não me lembro, e no dia que ela foi, foi na mesa cirúrgica, a médica suspendeu, que disse que tinha que ser feito um local que desse uma complexidade maior, tivesse uma complexidade maior. E a mulher voltou realmente, já em uma fase de depressão, naquele estágio ruim de depressão mesmo. A pessoa até falava, não aguento mais essa vida, chegou nesse ponto, Rogério é testemunha disso, e eu tomei mão dos conhecimentos que eu tenho, um amigo lá em Campinas, ao qual também quero agradecer aqui na tribuna, Dr. Geraldo, que é um cirurgião plástica, um amigo de mais de 20 anos, e eu ia pedir para ele fazer pelo Mário Gatti, lá em Campinas. Aí ele falou, não, Mário Gatti aqui, a coisa está difícil aqui, Campinas está feio o negócio, eu vou até aí, eu não acreditei que ele viesse. E ele realmente veio. Veio ele, veio a filha, que está fazendo faculdade de medicina, e trouxe instrumentador, instrumental dele, tudo, fez a cirurgia na Santa Casa, e nós temos a cirurgia pós. Está aí, não dá para aproximar muito mais o olho, mas dá para vocês verem mais ou menos como é que ficou a volta, a vida normal dessa senhora, que hoje está muito agradecida por isso. Olha aí. Ele falou que vai fazer ainda uma segunda etapa para deixar zerado qualquer cicatriz que tenha ficado aí, já pode voltar à vida normal. Então, é o que eu digo, muitas vezes, não é, às vezes as portas se fecham e falam, não tem jeito, jeito tem, é só você ter vontade. E não digo nem a vontade política, entra a vontade nossa mesmo, como ser humano, como eu, como médico, né, encontrou um outro nobre vereador que ajudou muito ela, o Rogério, ajudou muito também. Ele não fala nada, mas o coração dele é enorme, ajudou bastante essa moça, e graças a Deus nós temos ela hoje aqui em Capivari. feliz. Me consegue dar uma parte, doutor? Pois não? Uma sugestão ao senhor, tanto para o senhor como o Rogério, fazer uma moção para esse médico, em nome dos senhores, para a gente possa, até aprovar nessa casa, mandar, agradecer, esse trabalho do efeito, ficou muito bom. Isso, obrigado. Eu pensei em homenageá-lo no dia do médico, dia 18, trazê-lo aqui, não sei como é que vai estar a situação das homenagens, mas a moção também é uma coisa legal ele receber. Então, é isso aí, atendeu no consultório particular dele em Campinas, não cobrou um tostão, então existem pessoas na ele que têm vontade de ajudar o próximo. E o papel nosso é esse, não como médico, mas sim como ser humano e como vereador, morador da cidade de Capivari. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, um grande abraço a todos.